Uau, um ventinho, calor, estamos aqui no Animal Kingdom, na Disney, parque da Disney, e muito calor, aqui tem a atração do Nemo, e o pessoal está procurando, está cheio, cheio, e deve estar uns 35 graus, e o pessoal está procurando um lugarzinho com uma sombrinha, que a atração do Nemo abriu agora, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do lugar, bem bonito, bem quente, aqui é a entrada do Nemo, do Musical, ali é a montanha do Everest, do Brinquedo Everest, que é uma montanha russa, ali tem um lago bonito, a noite tem a queima de fogos aí, nós vamos ver ali o Everest, e o lago, aqui tem uma pontinha, para a gente chegar no Everest, pensei hoje, que amanhã é Columbus Day, que é ponto facultativo aqui nos Estados Unidos, aí muitas empresas não vão trabalhar, já ouviu os gritos lá, né, vamos lá para mostrar para vocês, aqui o pessoal procurando uma sombrinha, comendo alguma coisa, porque está quente, ah tá, o sol chega assim a arder, venda de sorvete cresce, né, lógico, vamos passar por aqui, ó, e aí vem uma turma passando, vamos dar a volta aqui, não, por ali é melhor, vamos por ali, aqui é o brinquedo do Everest, aqui é onde está a turma? Olá! Olá bem-vindo o outro! E aí vai, uma altura razoável, Vamos esperar só o próximo Para que eu ouvi os gritos É porque eles estão vindo Lá vem eles Não, ainda não Estou ouvindo alguns gritos, mas é da subida Estou vendo até a subida ali, né? Venha Vamos dar a volta por aqui Ah, o pessoal procurando uma sombra Está quente É isso aí Tem um brinquedo ali das cachoeiras Aquele negócio que você Entra num bote e o bote gira Aquele é legal, eu já me molhei todo já Também é legal Dá uma refrescada Aqui a entrada para o carrinho Tem 65 minutos de fila Uma hora